Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô até rindo porque a cara da pessoa tá... Bom gente, são seis e meia da manhã. Estamos numa nova rotina aqui em casa. Olha a cara, não tem jeito. Todo mundo acorda com a cara inchada assim, né? Tô acordando cinco e meia da manhã. Laura voltou às aulas, né? Esse ano ela mudou de escola. A escola não é longe, mas é um pouco mais longe do que a anterior. E pega mais cedo. Então, tá puxado aqui, né? E aí eu acordo cinco e meia da manhã por conta do remédio da tireoide, que eu tomo e ela toma. Pra eu poder dar o remédio, eu aproveito e já tomo. Pra aí depois ela acordar às seis. Já pra se arrumar e poder tomar café, né? Porque pro remédio da tireoide tem que ter pelo menos uns 30, 40 minutos. Tá em jejum, né? E aí, só pode comer depois de 30, 40 minutos. E aí tá essa correria louca. Ainda não... O organismo ainda não tá acostumado. Assim, não tô conseguindo ainda dormir mais cedo. Mas bora que bora. Ela tá ali terminando de se arrumar pra gente ir. Aí eu vou gravar um pouquinho. Tô indo todo dia com o marido. A gente tá levando. Porque esse horário ele consegue levar. E aí eu tô indo junto todo dia. Tchau, tchauzinho, Loli. Tchauzinho, Loli. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto